Projetos sociais da Secretaria de Assistência Social Instituto Canto do Patativa serão reiniciados em fevereiro. Quem fala sobre o assunto é a coordenadora de políticas sociais do município, a ativista Vandinha Almeida. Além dos projetos, Vandinha destaca outras ações, como a campanha de combate ao mosquito da dengue em parceria com as secretarias de saúde e educação. A gente deseja que tudo corra bem, que tudo seja na maior normalidade, que a gente consiga realmente atingir os objetivos para os quais a gente traçou as nossas metas para o ano. Eu sei que existem metas que às vezes a gente traça e a gente não consegue cumprir, porque a gente depende não só da boa vontade da gente, a gente depende de recursos, depende de ministérios, depende da Secretaria do Estado, depende das pessoas também. Mas nós estamos assim torcendo para que esse ano a gente consiga realmente dar continuidade aos nossos projetos. Nós tivemos uma expansão, abrido no final do ano, uma expansão do projeto Criança Feliz. A gente aceitou a expansão. Nós vamos levar essa expansão para os distritos. Eu sempre gosto de que os projetos, o que eu tenho na sede do município, eu tenho também nos distritos, que é o trabalhar com gestante, com as crianças até os 3 anos e com as crianças portadoras de deficiência até os 6 anos. Então eu vou montar nos distritos. A partir dessa semana começamos a fazer os cadastros, para que a gente atenda também essa camada da população. Os projetos aqui do centro de convivência, de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, porque a gente só começa as oficinas junto com a educação, porque muitos tiram férias, né? Às vezes as famílias viajam pouco, vão para outros estados, para outras cidades, até para os sítios. E às vezes a gente abre as oficinas e vem um número muito pequeno de crianças. Então há alguns anos a gente já resolveu iniciar uma semana depois que se iniciam as aulas do município, porque aí eles já se adaptaram na nova escola ou na escola antiga, e a gente começa a iniciar as nossas oficinas aqui no serviço de convivência. Então nós estamos com uma perspectiva, eu assisti todos os pronunciamentos do nosso ministro, eu acredito que vai ter... nós vamos ter muitas mudanças, viu, seu Jesus? Principalmente no Bolsa Família, eu já vi, já recebemos uma portaria, vamos ter muitas mudanças. Não é para o mal, é uma mudança para nós cidadãos nos adequarmos a cada uma das nossas realidades, né? Porque o senhor sabe que nós, seres humanos, às vezes queremos aquilo que não é para a gente, não é verdade? A gente tem que aprender também a respeitar um pouco e saber que cada programa, ele é direcionado a uma camada da população. E a gente fazer jus àquilo realmente que é para cada cidadão naquele programa e naquela camada da população. Nós tivemos umas duas reuniões aqui no final do ano, eu já esclareci muito bem as mães. Vai mudar com relação à frequência na escola, que antes o ensino fundamental era medido 85% da frequência, agora vai ser exigido 95%, o ensino médio era exigido 75%, agora vai ser 85%, então muita coisa vai mudar. Eu acho que vai mudar para melhor, que é para poder cada um ter, cumprir a sua parte, né, dentro daquele tempo e dentro daquelas normas que são estabelecidas. Porque, às vezes, a gente faz muito por uma camada da população e, às vezes, aquela camada da população não faz a parte que lhe cabe. Que é a criança na escola, que é a criança vacinada, que é o peso e a medida daquelas crianças das recém-nascidas, que é uma certidão no nascimento, essas coisas que a gente, eu acho que realmente tem que ser cobrado, mais efetivo, para que todos sejam beneficiados, realmente, né. Então a gente tem essa preocupação muito grande com essas crianças, esses jovens, porque a gente não pode, não pode. Olha, o maior patrimônio que um pai e uma mãe podem deixar para o seu filho é a educação. Então faça, pai e mãe, faça a sua parte. Não tem moral para que seu filho volte à escola. Tem pai que diz, ah, eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso mais, não tem mais moral para meu filho. Sinceramente. Mas você tem para dar celular, você tem para dar uma moto, para ele ir para uma festa, né. E você não tem para fazer ele ir para uma escola. É, o único bem que você vai deixar para o seu filho é a educação. Então faça a sua parte, matricule os seus filhos, acompanhe os seus filhos na ida à escola, né. Porque principalmente os adolescentes que já estão na fase do nono ano, colegial, muitas vezes eles saem de casa para ir para a escola, mas não chegam lá. Então é um pedido aos pais que é acompanhar os seus filhos, de vez em quando ir na escola saber como está o aproveitamento, como está o comportamento. Então é um pedido que a gente faz no início do ano a todos os pais. É para o bem de todos, em especial da própria família. Nós já pleiteamos da gente fazer o dia D contra a dengue, contra a chikungunya, contra todos esses males que só sabem quem passou, né. Eu como fui afetada, eu sei como foi difícil. E nós vamos, estamos planejando fazer esse dia D contra a dengue, na primeira sexta-feira da primeira semana de aula. Aí na sexta-feira nós já estamos planejando fazer esse dia D, contamos com a imprensa, no sentido de propagar, de pedir à população que jogue tudo que não tem dentro dos seus quintais, que não serve jogar fora. E para nos ajudar no dia da campanha, porque, assim, a campanha, a gente diz dia D, o dia, na verdade, é um dia de alerta, né. E a gente aproveita o dia de alerta e faz toda a limpeza em todos os bairros. Mas, na verdade, tem que ser um alerta diária. A gente inicia esse dia de alerta pedindo às famílias que sejam fiscais da sua casa diariamente, principalmente nesse período das chuvas, né. Então, nós vamos fazer esse dia D, é, dá quase tudo certo que vai ser dia 1º de fevereiro. E nós contamos com a ajuda de todos, com a ajuda principalmente da população, no sentido de limpar seus quintais, o terreno baldio que está do lado de sua casa, você tem terreno baldio que não cuida, fazer uma limpeza no terreno baldio que é de sua propriedade, que às vezes você deixa lá. Então, vamos todos, porque essa é uma campanha que, na verdade, é para benefício de cada um cidadão do município. Não só do município, quem entra nele também, né, porque é afetado. Muita gente passou por aqui e foi afetada no ano de 2016. Graças a Deus, 2017 foi tranquilo. 2018 também. Nós fizemos essa campanha bem antes. Graças a Deus fizemos uma campanha preventiva muito boa. O pessoal da Secretaria de Saúde também já está tudo se organizando, se preparando, para que a gente faça outra campanha de qualidade, para que a gente se livre nesse período de mais um caos daquilo que a gente já viveu aqui em 2016. Então, convido a todos, vocês da imprensa, sempre que puder estar falando, que falarem de alguma coisa, falem do dia a dia e peçam às famílias com relação a isso. Agradeço por dar essa oportunidade de falar sobre isso. E aí E aí E aí